A besta de Jevodan contra Peter Alpha. Quem venceria essa batalha? Oi gente, meu nome é Rodrigo e vocês estão no meu Mundo Geek. E no vídeo de hoje, vamos fazer essa batalha acontecer. Peter Hale foi um lobisomem Alpha e um dos principais antagonistas durante a primeira temporada da série. Enquanto Labeto Jevodan foi descrito como o lobisomem mais cruel e mais famoso da história. A besta é citada lá na primeira temporada, porém ela só apareceu mesmo na 5B da série. E ele foi o vilão da 5ª temporada parte 2. A criatura é Sebastian Valet, um dos soldados e serial killer do século XVIII que viveu na França. E que após tomar água de uma pegada de um lobisomem, acabou se tornando aquela besta que é Labeto Jevodan. Agora, voltando à história do Peter Hale. Entre o final de 2004 e início de 2005, todos nós sabemos que teve um incêndio na casa dos Hale, na mansão dos Hale. Matando sua irmã Thalia Hale e o resto de sua família. Exceto seu sobrinho Derek e Laura Hale, que estavam na escola. E outra sobrinha também, chamada Cora, que sem ninguém saber, conseguiu escapar. Peter sofreu queimaduras de 3º grau de 75% do seu corpo. Fazendo com que sua cura de lobisomem o deixasse em coma para concentrar toda sua energia na recuperação. E ele então passou seus próximos 6 anos da vida em um hospital em coma. Entre o final de 2010 e o início de 2011, Peter começou a sair lentamente do coma, cada lua cheia. Fazendo ele ter um pouco mais de força, um pouco mais de noção. E ele começou a trabalhar com sua enfermeira, que ajudou a atrair sua sobrinha Laura Hale. E ele acabou matando ela para pegar seus poderes de Alpha, porque ela era uma Alpha. E ele se tornou um novo lobisomem Alpha, porque ele pegou os poderes dela. E depois disso, ele começou a matar todos os responsáveis pelo incêndio lá na mansão Hale, que foi aquele massacre na família dele. E isso acabou deixando ele sem controle do seu poder, da sua força. Fazendo com que até sua aparência fosse de um lobisomem completo, de uma besta mesmo. Obviamente, isso deixou ele bem mais forte, mas ainda não imortal. Agora, a besta de Jevodan, ela é acusada de matar 113 pessoas. E de acordo com os Dread Doctors, os médicos do medo, dito pelo Theo, o número de mortos estavam perto de 500 pessoas. Ou seja, muita gente mesmo. O melhor amigo da besta, o melhor amigo de Sebastian, Marcel encobriu todos os seus crimes, até que Marie-Jean descobriu a verdade. Agora, voltando para a história do Peter. Peter foi morto lá na primeira temporada, foi usado um coquetel monotove para tacar fogo nele. Depois disso, o Peter cai no chão e Derek rasga sua garganta dele, né, e tudo mais. Já a besta de Jevodan, a única arma que provou ser eficaz para matar a besta, foi uma lança de aço que sua irmã Marie-Jean fez. O aço foi forjado com acônito, cinzas da montanha e também o sangue da própria Marie-Jean sobre a lua cheia. A besta foi morta lá nos anos 1700 pela lança. Porém, em 2012, um trio de antigos paracientistas conhecidos como os médicos do medo ou os doutores do medo, ressuscitaram a besta ao convocar seu espírito para o corpo de sua quimera final, que é o Mason, né. A besta matou muita gente também em 2012 e assim que a besta lembrou quem ela era, começou um embate entre ela e o Scott e sua alcateia. Lydia precisou gritar o nome do Mason para que o espírito saísse do corpo do Mason, né, o espírito da besta saísse do corpo do Mason, e mesmo assim a besta não morreu. O cão do inferno teve que segurar a besta de Jevodan, que já era um espírito em forma de uma fumaça demoníaca, e enfiar a lança, que foi forjada, né, no peito da besta. E só assim a besta conseguiu morrer. A besta antes já tinha lutado contra o cão do inferno, que é bem mais forte do que um lobisomem comum, que solta próprio fogo do inferno, e mesmo assim a besta não morreu. Então foi preciso uma lança, né, é preciso uma lança para matar Labeto Jevodan. Então eu acho que fica muito claro quem ganharia essa batalha, né, que seria a besta de Jevodan. Eu fico muito triste porque eu queria muito que o Peter ganhasse. Mesmo o Peter sendo um alfa, né, um monstro, ele não conseguiria matar a besta de Jevodan, porque ela não é um lobisomem comum, né, ela é a besta mesmo, é a besta mesmo, sabe, uma coisa diferente de um lobisomem comum, que apesar do Peter ser um lobisomem completo, né, um lobisomem monstro, ele ainda seria um lobisomem alfa comum. Então gente, foi esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, se você gostou, deixa seu like, não esqueça de se inscrever aqui no canal, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri